Fala, torcida do fogão! Tudo bem com vocês, galera? Rapaz, tem como começar um final de semana melhor do que esse final de semana? O Botafogo no G4, o Botafogo com uma vitória gigantesca em cima do Coritiba, que é um time de Série A, um time de tradição, um time grande. O Botafogo se impondo na casa do adversário e o Botafogo mostrando que veio agora com o Enderson Moreira para subir rumo ao acesso, se Deus quiser. E vamos conversar um pouco sobre esse pós-jogo de Coritiba e Botafogo. Vamos falar um pouquinho do Enderson Moreira, o que ele fez para mudar esse time sem peças, porque não teve contratação, né? Tirando o Jonathan, lógico. E que fase do Chay e do Navarro, né? Que fase do Chay e do Navarro? Vamos falar também um pouquinho do nosso capitão que voltou e voltou bem, né? Galera, bem-vindos ao canal do Anderson Mota, tá? É um novo canal da mídia alternativa do Botafogo. Se você não é inscrito, é a primeira vez que você entra, seja bem-vindo. Se você já veio outras vezes, mas não se inscreveu, o que está faltando para apertar aí o inscrever? Por favor, me ajude. Ative o sininho de notificação, dê o like nesse vídeo. Quanto mais pessoas assistirem esse vídeo, melhor para o Botafogo, para a mídia alternativa do Botafogo, esse canal ficar conhecido, esse canal crescer. Vocês podem me ajudar nessa? Conto com vocês. Galera, análise pós-jogo entre Coritiba e Botafogo, né? Um jogo que seria como se fosse uma final. Por quê? Se o Botafogo perdesse esse jogo, galera, o Botafogo ia ficar muito distante do Coritiba. O Botafogo ficaria com 32 pontos e o Coritiba iria para 42 pontos. Ficaríamos ali bem distante, ficaríamos 10 pontos do Coxa. E o Botafogo ficaria na sétima colocação, longe do G4, podendo que ter uma crise interna. Não falo crise, porque o Botafogo está bem, mas o Botafogo teria que percorrer um caminho muito mais longo para chegar. O empate não seria um mau resultado, mas também seria um resultado que o Botafogo ficaria um pouco afastado. E aconteceu uma situação perfeita. O Botafogo ganhou, e ganhou jogando bem do Coritiba. O Botafogo hoje está com 35 pontos, está no G4. Ele pode sair do G4 se o Náutico venceu vitória amanhã, mas isso é o que menos importa. O que importa é que o Botafogo chegou. O Botafogo bateu na porta do G4 e falou, ó, entrei, cheguei e abre teu olho, Coritiba. Coritiba está com 39, o Botafogo 35. O Botafogo vai chegar lá. Não tenha pressa, galera. Ainda faltam 17 jogos. O Botafogo está numa crescente. O Botafogo nos últimos 9 jogos, 7 vitórias, um empate e uma derrota. A fase é excelente do Botafogo. Excelente. E eu sempre falei que esse time do Botafogo para a Série B era um bom time. Só que o Botafogo não tinha padrão de jogo. O Botafogo não tinha técnico nível Botafogo. O Chamusca pode até ser um bom técnico para times médios e pequenos, mas para time grande não. O Enderson Moreira é um treinador também mediano, mas é um treinador que tem experiência em clubes grandes. Então sabe gerir crises em clube grande. Então o Botafogo hoje tem um time equilibrado, um time competitivo e um time padronizado. É só você ver ontem, tinham jogadas ensaiadas. Ah, mas não deram certo. Mas tínhamos jogadas ensaiadas. Agora o Botafogo vai ter uma semana para trabalhar, para levar o que tem de melhor para o jogo contra o Remo lá em Belém do Pará. Né, pessoal? Rafael Navarro não joga, tomou o terceiro cartão amarelo. O seu substituto natural, o Rafael Moura, vai jogar. Eu espero que o Rafael Moura mostre que realmente pode fazer parte desse elenco. O time do Botafogo está encaixado, o time do Botafogo está muito bem. O Botafogo ontem fez um primeiro tempo primoroso, tanto que o Robinho deu uma entrevista dizendo que, caramba, foi o pior primeiro tempo do Coritiba. Não, está errado, Robinho. O Botafogo fez o Coritiba jogar desse jeito. O Coritiba não jogou mal, o Botafogo que simplesmente anulou. O Anderson Moreira deu um nó tático, cara. Porque ele fez uma coisa que ninguém queria, inclusive eu. Ele botou o Marco Antônio Varley. O Marco Antônio Varley é taticamente perfeito no primeiro tempo. Taticamente. Beleza? Quase não teve jogadas nas pontas. Tudo bem que o Paixão, um bom jogador, um bom extremo, deu uma dor de cabeça para o Daniel Borges ali. Mas o Varley sempre tentando ajudar. No segundo tempo, o Botafogo voltou. O Coritiba, lógico, os 15 minutos do segundo tempo foram 15 minutos tensos. Porque o Coritiba tinha necessidade de fazer o gol. O Botafogo conseguiu ali neutralizar, mas foi difícil. Perdemos o lateral esquerdo, o Jonathan, que não tinha reserva naquele jogo. Jogamos o Varley para ali. Jogamos o Yelo para cobrir o Varley. E o Botafogo foi muito bem. Depois o Botafogo voltou a controlar o jogo. Mesmo com alguns erros de arbitragem pequenos. Mas sempre tem uma falta ali, uma falta invertida ali. Na minha opinião, teve jogador do Coxa que era para ter sido expulso. Deu dois bicos na costela do Jonathan. Isso não existe. Cadê o Var? O Var não chama para isso. Impressionante. Não chama para o Botafogo, né? Mas o Botafogo soube jogar, soube se posicionar e ganhou de 1x0. Diego Loureiro fez uma partida segura. Sim, deu uma pinchotada, uma bola lá. Mas fez uma partida segura. O sistema defensivo, o Carly, galera. O Carly está absurdo, soberano. É muito bom ver o Carly bem. E o Carly bem faz o Canu estar bem. Isso é muito bom. O Carly voltou e voltou o xerifão, cara. Meio campo do Botafogo, acho que o Barreto teve uma nota mediana. Mas ele não comprometeu. Porém, o Oyama é muito melhor do que ele, né, galera? Quando o Oyama entrou, ele mostra a qualidade dele. Pedro Castro fez um jogo seguro. E aí sim, vamos falar agora do Marco Antônio e do Barley. O Marco Antônio fez uma partida muito aquém. Porém, taticamente perfeita. Mas ele também é um meio ofensivo. Então, ele não mostra ofensividade. Ele não mostra nada de positivo no ataque nesse momento. Porém, com o Enerson Moreira, ele é muito útil. O Barley, esforçado, disciplinado. Tenta fazer tudo o que o técnico manda. É um jogador que joga para a equipe. Mas apenas esforçado. Vale a pena tê-lo na Série B. Ano que vem, eu não sei. Agora, vamos falar dos dois jogadores que estão sendo diferenciados do Botafogo. Esse ano, o Xay, que para mim é o craque do campeonato. Eu falo para vocês. O Xay é o craque do campeonato. Um rapaz de 31 anos, jogando na portuguesa da ilha. Que bola! Dá gosto ver o Xay jogar bola. Ele é muito bom de bola. O Botafogo vai comprar ele. Podem ficar tranquilos. Ele será nosso. Mas eu acho que ele não vai durar muito tempo aqui, não. Ele vai ser vendido em breve. Porque o futebol do Xay é uma coisa de parar para assistir. E o Navarro, né? Tudo é confiança. Tudo é confiança. Hoje ele está com uma confiança lá em cima. A bola que chega para ele, ele bota para dentro. Ele é um cara que ajuda. Ele está em todos os lados do campo. O Navarro realmente é um jogador muito importante. Eu acho que o Botafogo tem que rever seus conceitos. Extrapolar, sim, sua folha salarial com o Navarro. Porque vale a pena. Ainda estamos no páreo com o Navarro. Eu acho que o Botafogo tem, sim, tentar segurar o Navarro. E agora, vamos falar do Anderson Moreira? Chegou com um time bagunçado, um time todo desestruturado. O que ele fez, primeiramente? Parou, olhou, pensou, padronizou o Botafogo, equilibrou o Botafogo e fez o Botafogo ser competitivo. Hoje o Botafogo é competitivo. Ele tem uma derrota só, mas foi uma derrota à parte. Ali teve uma falha do goleiro, teve um erro de arbitragem. O Botafogo não jogou mal contra o Operário lá. E o Botafogo hoje é o melhor time da Série B nas últimas 10 rodadas. O Botafogo está no mar crescente. Ó, absurda. O Botafogo está muito bem. Anderson, você crava que o Botafogo vai subir? Cara, não tem como cravar, porque futebol é de momento. Mas o momento é todo do Botafogo. O Botafogo está com 35 pontos. Com 64 pontos o time sobe. Então nós estamos em busca dos 29 pontos que faltam. Só que faltam 17 rodadas. Sendo que das 17, 9 jogamos em casa. Eu acho que o Botafogo está muito perto, sim, de conseguir isso. É a diretoria fazer o seu papel, pagar os salários em dia, reforçar, porque precisamos ali de pelo menos mais 2, 3 jogadores, sim. É torcer para a volta do Gatito, que estava ontem lá. Isso é bom. Torcer para a volta do Ronald, o mais rápido possível. Torcer para esse um mês o Botafogo conseguir passar bem e o Diego Gonçalves voltar. E torcer para o Navarro ficar e para o Xai continuar arrebentando. O time do Botafogo está muito bem, galera. Eu estou muito feliz e final de semana maravilhoso. A torcida do Botafogo merece. Eu quero que vocês comentem aí o que vocês acham. O Botafogo vai subir. A fase é boa. O Anderson Moreira merece aplausos. O time está encaixado. Comente aí. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Eu gosto muito de interagir com vocês. Meus amigos, muito obrigado pela presença aqui. Cara, estamos chegando a quase 900. Vamos chegar a mil. Muito obrigado por tudo. Compartilhe esse vídeo. Fala para a galera pessoal. Canal do Anderson Mota, um canal novo. Vamos lá. Vamos chegar junto. Muito obrigado. Saudações, alve-negras. E olha, galera. Fui. Valeu. Tchau. 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 Tchau.